Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Uau! Ei, Gi, você sabia que a sua boneca da Super Sereia é irmã do meu boneco do Super Foca? O quê? Não, irmão, você entendeu tudo errado. Essa boneca da Super Sereia não é minha. Eu encontrei ela perdida aqui na floresta. Perdida? Então você já sabe o que tem que fazer, né, Gi? Sim, irmão, eu vou levar ela para o Achados e Perdidos. Mas eu estava vendo se encontrava a dona primeiro. Alguma criança agora deve estar sentindo bastante falta da boneca da Super Sereia, né? Pois é. Mas tudo bem, a gente vai encontrar essa criança e salvar o dia. E atenção, mamães e papais, esses bonecos do Super Foca e da Super Sereia que vocês estão vendo no episódio de hoje, eles existem de verdade. Vocês já podem encontrar esses brinquedos nas melhores lojas de brinquedos do Brasil. Ah, irmão, eu também encontrei essa pedra vermelha. Vixe! Gi, essa é a pedra do poder da sua boneca da Aventureira Vermelha. Mamães e papais, o boneco do Super Foca e a boneca da Super Sereia, eles vêm junto com uma pedra do poder da sua respectiva cor. O boneco do Super Foca vem junto com uma pedra do poder do Aventureiro Azul. E o melhor, não é de vidro, ela é própria para a criança brincar. Então essa criança perdeu dois brinquedos? Exatamente. Mas a gente vai resolver esse mistério e salvar o dia. Primeiro a gente precisa encontrar a caixa dessa boneca da Super Sereia. Qual é a cor da caixa? Hum, pelo que eu me lembre, ela é vermelha e azul. Irmão, olha, eu encontrei uma caixa vermelha e azul. Boa, Gi, você já encontrou. Mamães e papais, a caixa do boneco do Super Foca e da boneca da Super Sereia é vermelha e azul também. Então se vocês encontrarem uma caixa igual a essa na loja dos brinquedos, significa que vocês encontraram os novos bonecos dos Aventureiros. Agora que a gente encontrou a caixa, como é que a gente vai encontrar a dona dessa boneca? Bom, a segunda parte do meu plano é levar essa caixa aqui até o Aventureiro Verde, para ele conseguir detectar a impressão digital da criança que é dona dessa caixa aqui, ou seja, dona dessa boneca da Super Aventureira Vermelha. Você é um gênio, irmão. Com a impressão digital a gente vai descobrir quem é a dona dessa boneca. Exatamente, Gi. Mamães e papais, vocês podem encontrar o novo boneco do Super Foca ou a nova boneca da Super Sereia hoje nas melhores lojas de brinquedo do Brasil ou pela loja online da Lucas Tum, comprando sem sair de casa. O site é lojalucastum.com.br E eu vou deixar o link desse site na descrição do episódio de hoje para facilitar a sua vida. É só clicar e entrar. E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Vem, Gi, vamos até o Laboratório do Aventureiro Verde. Pronto. Aqui está a minha nova invenção. O que é isso, pandinha? É uma slime. Ai, oba! Eu quero brincar, me dá! Não, seu vampiro sem dente! Essa slime está com a poção da raiva e quem brincar com ela vai ficar furioso. E pra que você quer isso? Ai, para usar contra os aventureiros. Se eles brincarem com essa slime vão sentir muita, muita, muita raiva e vão acabar com a própria cidade. Esse plano é genial. Ai, sim, sim, eu sou uma gênia. Os próprios aventureiros vão acabar com o dia. Vamos, vamp, leve essa slime para a cidade da alegria. Mas não deixe que ninguém veja você. Tá bom, estou indo. Vem aqui para mim! Não, não, não! Ah, peguei! Não, 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 peraí! Não, não, não! Ah, peguei! Agora estou com você! Vem aqui, você não me escapa! Não pode! Ah, peguei! Ai, peguei de novo! Vem aqui! Pathy, Pathy, Pathy! Você não me pega! Sai, Pathy! Ai! Nossa, essa brincadeira é muito legal, né? Ai, Gi, vou te pegar! Peguei, peguei! É? Vem cá, Pathy, vem! Peguei! Ai, Gi, eu estou cansada. Eu também. Gi? Vem ver isso aqui! Pathy, é uma slime! E eu amo slime! Slime, 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 slime! Bora brincar? Bora! Uh! Oh, não! Pathy, eu também quero brincar de slime! Eu estou com muita raiva! Calma, Pathy! Foi mal! Eu brinco de slime depois! Eu vou acabar com você! Calma aí, Pathy, não! Atenção, mamães e papais! Chegou o boneco do Aventureiro Azul na versão Super Foca! O super-herói brasileiro mais amado das crianças agora tem boneco! E ele vem junto com uma pedra do poder do Aventureiro Azul! Mas, o boneco do Super Foca também precisa de amor! Então, para ajudar, chegou a nova boneca da Aventureira Vermelha versão Super Sereia! Essa boneca também vem com uma pedra do poder da Aventureira Vermelha e chegou para cuidar do seu irmão atrapalhado! O boneco do Super Foca e a boneca da Super Sereia existem de verdade! E vocês encontram nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! Os dois brinquedos são articulados e têm 27 centímetros de altura! Use a imaginação e a criatividade para brincar com as crianças e até mesmo sair um pouquinho do celular! Espero que curtam! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Toon! Vini! Vini! O que foi, G? Por que você está assim? É, aprendiz de Aventureira Rosa! Ela estava brincando com o Miss Wyme e do nada ela ficou com raiva de mim! Foi assustador! Por acaso a Pathy estava fazendo algo mais ou menos assim? Sim, exatamente assim! Você também está com raiva? Não! Essa é uma das características da poção da raiva! Poção da raiva? Exatamente! Provavelmente essa slime estava cheia de poção da raiva! Ai, isso é terrível! Mas tem um jeito de resolver isso! Que jeito? A sua pedra do poder tem o amor! Você tem que juntar o poder da sua pedra do poder com a da Alice que tem a alegria! Então isso vai poder combater a raiva da aprendiz de Aventureira Rosa! Valeu, Vini! Eu vou agora mesmo falar com a Alice! Ei, público super jovem! Deixem um like no episódio de hoje para a gente poder salvar a aprendiz de Aventureira Rosa de toda essa raiva! Beijinhos! Vou lá! Boa sorte! Oi, Alice! Eu preciso muito da sua ajuda! Oi, Gi! Claro! Com o quê? A Pathy está passando por sérios problemas! Então a gente precisa juntar as nossas pedras do poder para conseguir salvar ela! Certo! Eu sou a Aventureira Roxa e eu tenho a alegria! Um, dois, três! Oi, Aventureiros! Que raiva! Eu vou destruir tudo! Olha a linha Alice que a Pathy está descontrolada! Está na hora de usar o nosso poder! Vai! Eu vou destruir vocês duas! Eu vou destruir vocês duas! Agora, Alice! É a nossa chance! Ai, não! Destruímos a aprendiz de Aventureira Rosa! Ai, o que aconteceu? A minha cabeça! A minha cabeça... Pathy! Você está bem? Desculpa, mas a gente teve que atacar você! Por que vocês me atacaram? Foi para salvar você! É, a slime que você estava brincando estava enfeitiçada com a poção da raiva! Poção da raiva? O que foi, Pathy? Você está mal? É, não! É que eu lembrei que eu deixei a slime na entrada da cidade! Ai, não! Se os moradores da cidade encontrarem esse slime, vai dar muito ruim! Vamos, Aventureiras, corram! Tarde demais, pessoal! Ai, até os aventureiros já foram enfeitiçados pela poção da raiva! Vocês vão ter que usar todo o poder de vocês, meninas! Preparada, Gi? Eu já nasci preparada! Aguentem firme! Eu vou pedir ajuda para o Aventureiro Verde! Vini! Vini! A gente precisa da sua ajuda! He, he! O que aconteceu? He, he! É sério isso, Vini? Alguns moradores e aventureiros estão com muita raiva na cidade! Raiva? Ai, não! Lá vamos nós de novo! Ai, o que a gente vai fazer? Você já tentou usar a pedra do poder da Aventureira Vermelha e da Aventureira Roxa? Sim! Eles atacaram as duas! Bom, então só tem um jeito! Ai, que jeito! Você vai ter que lutar com eles! É... E se eu não conseguir, Vini? Ah, Pathy! Você é quase uma aventureira agora! Você consegue! Valeu, Vini! Obrigada por confiar em mim! Ai, eu tô acertando! Ai, eu tô acertando! Atenção! Parem com isso agora! Eu sou a Aprendiz de Aventureira Rosa! Em breve eu não vou ser mais uma aprendiz! E eu tenho a porta! Alice, a gente vai usar nossas pedras do poder agora! Para! Alice, será que deu certo? Ai, espero que sim! Eu não tenho mais energia! Ai, minha cabeça! O que aconteceu? Ai, eu vou derrotar você! Ai, o que tá acontecendo? Alguém me explica! Ai! Foi mal, pessoal, mas é pro bem de vocês! Para, Pathy! Eles já voltaram ao normal! A raiva deles já passou! Ah, é mesmo? Eita! Que bom! Eu fico feliz! Mas por que eu acho que eu acho que essa raiva não passou ainda, hein? Atrás dela! A Pati é desastrada igual o seu irmão! É, mas foi graças a ela que a gente conseguiu salvar o dia hoje! Calma, gente! Calma, gente, cuidado! Calma! Peraí, gente! Ai! Mais uma vez, os aventureiros venceram! Ai, eles venceram! Porque não importa o que aconteça no final, o bem sempre vence mal! Você assistiu a Lucas Tum! Agora se inscreva no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Tum! Tum!